Instituições de atendimento a crianças, adolescentes e idosos recebem produtos de uma horta cultivada por adolescentes em Teoflotone. Os repórteres Fontone Pesso e Vitor Cui mostram onde fica essa horta. O plantio Compaz e União resulta em felicidade e liberdade nessa horta. Nos canteiros tem dez tipos diferentes de alimentos, cobertos com tela para evitar que o calor castigue a plantação. Cuidar de folhas exige terra adubada e muita água. De mão em mão, o serviço vira alimento saudável, sem uso de venenos. O plantio agroecológico fica no Centro Socioeducativo, no bairro São Jacinto, em Teoflotone. João Pedro diz que esse trabalho altera a rotina dos internos. Os adolescentes, quando estão envolvidos no trabalho, principalmente com a terra, com a natureza, traz naturalmente na pessoa tranquilidade. Isso reflete diretamente na estabilidade, na tranquilidade. Contribui muito com a tranquilidade da unidade. A horta tem uma produção rotativa, mas a cada safra são retirados pelo menos 15 quilos. Aproximadamente quatro caixas de alimentos são levadas para pelo menos cinco instituições em Teoflotone, entre creches e instituições de longa permanência de idosos. 15 adolescentes revezam no trabalho de plantio. São duas horas por dia. Valdemir diz que os candidatos são selecionados com base no comportamento e aptidão para o serviço. Que sentam lá e avaliam o adolescente. Quando o adolescente chega aqui para trabalhar na horta, já está avaliado. Já foi passado pelo processo de avaliação, feita por toda a equipe técnica e toda a unidade. Cuidar dos canteiros, desde a muda até o alimento pronto para consumo, pode se tornar uma profissão para os adolescentes. É o que consideram auxiliar educacional. Alguns já estão falando comigo, né? Que lá fora, quando chegar lá fora, vai fazer uma horta, vão plantar, passa a gostar, né? Além dos alimentos na horta, os internos cultivam também plantas ornamentais e algumas medicinais importantes até mesmo para a estabilidade emocional deles até quando saírem da unidade. As flores deixam o ambiente mais bonito, mais agradável aos olhos e às vezes também os adolescentes nem tinham tanto contato com esses ambientes aconchegantes lá fora. E aqui eles passam a ter contato com essas flores, essas ervas e isso vai trazendo para eles às vezes até coisas diferentes do que eles conheciam lá fora. Eles também ajudam a plantar essas plantas, fazer a plantação delas e aí eles vão tendo contato com essas plantas aí também, vão conhecendo essas plantas. E aqui na unidade também às vezes a gente aproveita e faz um chazinho também dessas ervas.